Por mais que tentem te calar, na clara tentativa de normatizar, escute nossa voz, bora dançar, viver com liberdade nós que tá. Na beleza dessa dança, o diverso que emana, tudo nosso na conquista, autoestima tá na lista. Se te tiram de arisca, nós que mostra a conquista. Somos lindas, tô na pista, mina trans que não sorria, a beleza é perifa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma